olá galera do youtube bem vindos ao meu segundo vídeo de slender de de arival arival do slender então galera eu sou o jean odin vamos continuar aqui eu acho que no stage selection dá pra mim continuar na parte que eu tava eu acho que o prólogo é onde eu tava lá da casa lá de 8 pages as 8 páginas é 8 páginas vamos esperar agora papapá ae aqui mesmo que eu tinha parado caraca tá muito tá muito escuro aqui cara muito olha então a página aqui uma página do slender real como to walk side park é aí eu queria ler aqui mas vou demorar pra ler galera então é melhor né é eu não consigo abrir a porta que eu faço a ver a babá não é para interagir com a com a vida marinha e fala nossa escutei bem perto aqui cara como se tivesse tipo do lado aqui sério mesmo escutei com estresse aqui do lado dessa parede aqui ó os lender andando então é eu não tô conseguindo pensar direito por causa que eu tô muito concentrado nesse jogo aqui ai meu deus de céu o que eu faço aqui gente gente socorro oi 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 ok achei uma em um depósito aqui deve ter uma página um depósito né tá muito impossível não ter uma página dentro do depósito caramba página ai como eu vou achar 8 páginas cara eu não sei onde está oito páginas ai dane-se eu não achei páginas alguma aqui já era foda-se é um tem uma luz ali ó oi 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 tem uma melhor não ficar olhando muito olhando muito para trás eu acho que aqui eu já posso ser morto por até outra tem outro lugar aqui ó olha o outro sai de parque a centro de informações do do parque eu não consigo fechar a porta ótimo ótimo não consigo fechar a porta que maravilhoso né ai 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 peguei uma das páginas ai começou a fazer um barulhinho agora 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 eu lasco o hard agora agora droga tô ouvindo o passo atrás de mim lascou lascou ai 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 meu Deus do céu cara ôi droga cara quase eu fui puxado para trás aqui sei não mesmo aoerATION ae meu Deus do céu do céu do céu Seu, seu... Ai, to até tossindo... Ai, não, 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 pô, não, não, não! Não, 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 eu to sendo puxado! Sai, sai, sai! Não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui! Por favor, por favor, me deixa, me deixa! Não tem ninguém, não tem ninguém! Não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém! Ai, não! Capeta! Ai! ele tá ele tá aqui atrás cara ele tá aqui atrás meu deus do céu deixa eu apagar a luz aqui um pouquinho aqui tentar passar um pouquinho aqui sai sai de mim sai de mim sai de mim por favor por favor pronto eu erguei a luz não eu não tô conseguindo correr direito ah peguei outra página não sei porquê mas não tô feliz com isso eu não tô feliz de ter pegado a outra página eu sei que cada eu acho que a cada página que eu pego acho que ferra mais as coisas então é oi 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 que susto o checho os cristo do checho oi 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 ele tá ali cacete do céu oi 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 meu deus de seu nossa fui direto pra ele ah cara como que eu vou conseguir pegar três páginas assim eu não vou conseguir pegar três páginas eu vou morrer assim vocês sabem vocês sabem que eu vou morrer né vocês sabem ai ai que susto filha da mãe corno oi ele tá ali cara eu não consigo enxergar ele por causa que ele usa aquele terno preto eu só consigo enxergar ele quando ele tá bem de perto assim por causa que eu vejo as mãos branca dele e a cara branca dele daí eu que droga eu escuto barulho da direita da esquerda se eu tentar subir aqui de novo aqui eu acho que aqui deve ter página a cara que droga muito é o cara per 제가 regia pensionam a gente e demais cara ocorra como assim porra é five night parece um passeio no parque parado este jogo aqui eu louco O Five Nights, ele te dá susto, né? Ai, cacete! Esse daqui... Esse daqui te dá tudo! Te dá susto, te dá... Te dá um desespero, não sei... Por causa que essa porcaria teleporta, cara. Essa porcaria desse bicho filha da mãe teleporta. Ai, cara do céu! Ok, esse carro já tinha passado? Eu tô andando em círculo? Aqui! Terceira página! Ai, cara do céu! Tá piorando, cara! Ai! Tá piorando, cara! Tá muito alto o meu headset! Ah, tem uma coisa ali em cima, ali ó! Deve ter outra página ali! É, galera! Eu acho que aqui que eu vou morrer! É exatamente aqui que eu vou morrer! Provavelmente eu vou pegar a página ali e vou! Tem uma página aqui, né? Fala a verdade! Como que eu subo? Ai, ai, ai! Meu Deus do céu! Ah, ele tá ali na esquerda! Tá ali na esquerda! Como que eu subo a escada? Ai, ai, ai! Meu Deus do céu! Ele pressionou ali do lado! Não, 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 não! Não, não, não! Vou negar, amigão! Tem uma página aqui, não tem? Tem! Quatro páginas! Cara, como que eu vou saber onde que tá as outras páginas agora? Não tem como! Como que um cara consegue saber onde que tá todas as páginas desse negócio aqui? É impossível! Cara, eu tô com quatro páginas! Ele vai me... Ele vai rasgar o meu corpo inteiro de ter pegado quatro páginas! Deve tá puto comigo! Aqui eu acho que eu já peguei! Ai, cara... Preciso achar um jogo mais... Mais... Mais bonzinho! Aqui eu já tinha ido já! Aqui eu já tinha ido e não tinha pegado a página! Ferrou! Eu tô... Nossa, cara! Eu deixei... Socorro! Cinco páginas! Socorro! Meu Deus do céu! Meu Deus! Slender, eu tô... Eu tô pegando as páginas cert... Eu tô pegando só as páginas só, tá? Não tô... Xingando sua mãe nem nada do tipo, viu? Como é que poderia ter uma página aqui? Ai, ai, ai! Ele tá atrás de mim! Tá atrás de mim! Tá atrás de mim! Tá atrás de mim! He he! Por que eu fui lá pra trás? Por que eu gosto, né? He he he! Acho que tem alguma página aqui, talvez! Eu não sei! Tem! Seis páginas! Como que eu achei seis páginas? Eu sou um cara muito... Né? Eu sou um cara bastante, né? Só falta duas páginas! Nossa, acho que eu já tô acostumando dele aí na atrás de mim já! Não, tô brincando! Não tô acostumando não! Não dá pra acostumar com isso! Por causa que toda hora esse filho é da mãe, velho! Acho que aqui já peguei! Já peguei aqui! Oi, 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 oi! Cara, como que eu vou achar as páginas assim se ele... Oi, 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 oi! Ele teleporta! Isso não vale! Ele tá usando um hack! Vale usar hack? Não vale usar hack! Aqui o carro já foi! Já fui no carro! Cara! Fiquei preso nas árvores! Ei, beleza! O bicho já... O bicho já... Já teleporta! Ainda eu vou e... Fico preso no carro! No carro não! Nas... Nas árvores! Nas árvores! Ah, meu Deus do céu! Esse vídeo vai ficar grande, cara! Por quê? Aqui é o único lugar que eu não peguei uma página! Deve ter uma página ali! Deve ter alguma forma de subir, eu sei lá! Deve ter alguma forma de subir, cara! Deve ter alguma forma! Alguma forma! Ai, 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 Slender! Não tem página ali, gente! Eu... Eu não tô achando bem! Mas não dá pra mim... Dá tempo de eu achar! É... O Slender tá tipo na minha cola, cara! Ele não... Ai! Alá! Eu sei... Alá! Alá! Alá, seu... Para um pouquinho! Só ele já... Deve ter uma página lá, mas eu não vou conseguir pegar! Esse é o fato! Ai, cara do céu! Cara do céu! Cara do... Pra onde que eu vou aqui agora? Pra eu ficar tranquilo? Vou tentar dar perdido dele na dentro da casa aqui, ó! Vou tentar! Pronto! Vou sair do outro lado agora! Pronto! Espero que ele fique preso lá! Espero que bugue na... Dentro daquela casa lá! Ou sei lá! Olha! Ele saiu um pouco de perto de mim! Ehehehe! Será que deu certo? Galera! Eu não sei ano que falta... Ano que falta as duas últimas páginas, cara! Eu não sei! Ai! Droga! Não dá, cara! Ele teleporta, cara! Ele... Ele... Ele tá usando... Hack! Como que eu vou lidar com um bicho que usa hack? Ele não me pega... Ele não... Ele não... Eita! Até eu recaguejei aqui! Ele não me pega, mas... Mas também não deixa eu pegar as páginas! Não deixa eu fazer nada! Voltei nesse mesmo lugar! Ai, 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 ai! Droga, droga, droga! Porra... Cara, eu não consigo olhar lá! Eu não consigo olhar! Ai, ai, ai! Nossa! Meu Deus do céu! Santo Deus! Agora quase fui! Ele teleportou na minha frente! Nossa! Se eu não virasse... Se eu não fosse o The Flash agora! Pronto! Ah! Eu não sei no que tá o Tio de uma... De uma última página, galera! Eu acho que eu vou parar o vídeo! Eu não... Eu não sei! Se vocês souberem no que tá! Vocês me falam! Porque eu não sei, cara! Eu não sei no que tá! Eu não sei! Eu não sei! Ai, que droga! Ele tá me caçando igual um... Ele tá me caçando igual um leão, cara! Ai, Jesus! Olha! Ui! Como que tá as coisas? Não! Sai de mim! Ai, 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 ai! Jesus! Eu vou parar esse vídeo aqui! Porque eu não tô aguentando mais! Eu não tô aguentando! Eu não... Não! Minha vida não faz mais sentido! Meu! Que que eu vim fazer aqui, cara? Que que eu vim... Que que eu vim... Por que eu fui... Por que eu fui gravar essa coisa aqui, hein? Alguém me disse por que eu fui fazer essas coisas? Por que... Por que eu fui fazer isso daqui, cara? Se eu só apagar a luz, será que ele vai embora? Tipo... Ah, não tem ninguém aqui! É... Deixa ele! Tudo me leva até aqui de volta! Tudo! Vai! No escuro mesmo! Vamos lá! Ah, não deve dar pra subir aqui, mas eu não sei por que, mas eu acho que preciso vir aqui! Eu acho... Que ódio... Ah... Que ódio, cara! Que ódio! 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 É! Eu não sei mesmo onde estão as páginas, cara! Galera! Eu não sei onde que estão as duas últimas páginas, meu! Acho que eu vou desistir, galera Senão o vídeo vai ficar muito grande, eu acho É, eu acho que eu vou desistir mesmo Deixa eu clicar esse aqui Olha, tá faltando duas páginas Eu não sei onde que tá as duas páginas, galera Se vocês souberem onde que tá, vocês me avisam, beleza? Porque eu não sei Eu não sei onde que tá Eu não sei onde que tá as páginas É, eu não sei onde que tá as páginas mesmo, galera Se vocês gostaram do vídeo, galera Dêem joinha e blá 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 E se inscrevam no canal, beleza? Que eu vou trazer mais vídeos pra vocês E qualquer coisa, se vocês não souberem onde que tá as duas últimas páginas Eu dou uma olhada na internet onde que tá, beleza? Então é... Valeu aí pra vocês e... Ele tá, tá em mim Então valeu aí, galera É... E... E falou aí pra vocês Pera aí, deixa eu dar uma olhada pra ele Ai, 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 ai Ai, 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 ai Aaaaaaah!